E assim, então a gente vai agora falar do jogo do Barcelona, né cara? O Barcelona que recebeu o Alavés no estádio olímpico ali, Luiz Companiz, em Montjuic, né? Esse jogo aqui começou estranho, porque assim, o Barcelona começa com a bola, a saída de bola é do Barcelona. O Barcelona ataca, perde a bola, toma um contra-ataque e sai o gol do Alavés, o gol do Amorodion. Esse gol do Amorodion é um dos gols mais rápidos desse campeonato e é a segunda vez que o Barcelona toma um gol antes de completar um minuto de jogo. Cara, é até bizarro, meio patético, você começar com a bola, você dar a saída de jogo e você conseguir tomar um gol com 20 segundos. É uma loucura isso aí, sério, é pra pegar todo mundo assim, virar de costa e sair dando palmada na bunda, cara. Porque não tem condição de um time de futebol sério tomar gol com 20 segundos de jogo, sendo que você saiu com a bola, sendo que você deu a saída de jogo, cara. É uma completa bizarrice. Mas depois disso, o Barcelona, obviamente, tem jogadores muito melhores do que o Alavés. O primeiro tempo foi bem ruim, bem ruim do Barcelona, mas no segundo tempo ali na base da empurrância, eles conseguiram virar e vencer o jogo. Primeiro gol, marcado pelo Lewandowski de cabeça, um belo gol, uma bela cabeçada do Lewandowski. O segundo gol de pênalti, um pênalti completamente atabalhoado ali da defensor ali do Alavés. Acaba, acho que é o Ferran Torres que é derrubado, né? E aí o Lewandowski bate o pênalti ali e chuta forte no alto, pênalti de certeza, pra virar o jogo e dar a vitória ao Barcelona. Só que esse jogo aqui acabou ficando marcado. Eu vou tentar mostrar aqui um pouco. Eu não posso, eu não quero mostrar muito, porque senão a gente vai, a live vai cair, vai tomar copyright. Mas basicamente teve esse lance um pouco polêmico aqui na partida, quando o jogo estava empatado ainda, em que o Lamine Amau faz uma jogada individual pela direita, abre pra esquerda e finaliza. E aí depois que ele finaliza, ele tá caminhando ali pela área e ele estende a mão pro Lewandowski. O Lewandowski simplesmente ignora completamente o Lamine Amau. É o famoso deixou no vácuo, ele deixou o Lamine Amau no vácuo. E assim, eu vi umas pessoas dizendo, ah, o Lamine Amau, ele não queria cumprimentar, ele tava apontando. Cara, quem é que aponta com a mão assim, me explica. Quem é que aponta? Eu vou apontar, eu vou, os quatro dedos, assim. Isso não existe, cara. O Lamine Amau claramente estendeu a mão pra cumprimentar o Lewandowski, e o Lewandowski não quis cumprimentar ele. Tem também outras imagens do jogo, que mostram que em vários, em alguns momentos ali do jogo, o Lewandowski reclama muito com o Iamau. Ah, cruza no primeiro pau, cruza no segundo pau, toca a bola pra mim, manda pra mim, não sei o quê. E aí o... o Iamau... Assim, ele não fez um bom jogo, né? Não tava fazendo um grande jogo. Mas mesmo assim, cara, eu acho que todo mundo concorda que isso aqui não é jeito de você tratar um jogador de 16 anos de idade. Ah, ele tá sendo fominha? Ok. Ele tá jogando mal? Ok. Beleza. Ele tem 16 anos, cara! 16 anos! Pelo amor de Deus, cara! Você acha que um cara com 16 anos, ele já vai ser maduro, ele já vai saber quando tem que tocar, quando tem que chutar, quando não tem... Pera lá, irmão! O jogador com 16 anos, ele tem problemas, ele tem defeitos, é isso aí! Você tem que conversar com o cara pra ajeitar. Não isso daqui, cara! Cara, isso daqui é feio, em qualquer circunstância. Ainda por cima, num jogo do Barcelona, que aparece no planeta inteiro. Cara, o Lewandowski, ele ignorou o gesto de cumprimentar de um corrido de 16 anos pro mundo inteiro ver. Isso é feio pra caralho, velho! Isso é muito feio! Isso é ridículo! É uma atitude ridícula do Lewandowski! Assim como lá em 2020, foi ridículo, 2020, 2021, nem me lembro mais, da parte do Benzema, quando as câmeras flagraram o Benzema dizendo pro Ferlan Mandir não tocar a bola pro Vinícius Júnior. Ah, não toca pro Vinícius Júnior, não, porque ele tá jogando contra nós. Ridículo, feio! Ah, mas naquela época o Vinícius Júnior jogava mal. Mano, dane-se que o Vinícius Júnior jogava mal, naquela época. Isso não se faz com um garoto de 18, 19 anos, porra. Agora o Lewandowski com a mesma, com a atitude tão babaca, tão estúpida quanto essa, de ignorar um cumprimento de um garoto de 16 anos porque ele não tocou a bola. Ah, porque ele não tocou a bola pra mim! Pelo amor de Deus, Lewandowski! Tu tem 36, 37 anos na cara, velho! E assim, não é como se você também estivesse voando. Não é como se você estivesse fazendo uma temporada absurda. Ah, o Lewandowski tá carregando o Barcelona! Porque fez um gol de empate aí, um gol de pênalti. Pera lá, irmão! Acho que assim, que eles vão botar panos quentes, vão conversar ali. Já devem ter conversado, né? Mas não deixa de ser uma atitude bem feia e bem condenável aí da parte do senhor Lewandowski.